Vamos pra sétima partida da série B4 Abertura orangotango essa Vamos dominar o centro, né? Vamos dominar o centro Ele deixou jogar francês, né? Essa é a sétima já da série Nova Vamos controlar o centro D5, o cara não tá fazendo nada aqui Vamos dominar o centro E5, D5 D4 ele jogou Tem uma decisão aqui já O que vocês fariam aqui? Eu acho que eu vou... Bom, deixa eu ver o que vocês falam primeiro É, eu tenho duas opções muito boas aqui É, pensando na estratégia E4 é muito bom, né? Ganha espaço Tira o cavalo Não deixa o cavalo ir pra F3 Essa também é boa, né? Porque força ele tomar de dama em D4 Porque se eu tomar de peão Opa, se eu tomar de peão Eu tomo em B4 com cheque, né? Então toma, toma Vou tomar aqui pra jogar da iniciativa Eu tenho uma ideia se ele tomar de dama É, reentregou o peão em B4, né? Se ele tomasse de dama Eu queria fazer um sacrifício de peão Com C5 Peão, toma e cavalo C6 E mostrar o desenvolvimento pra vocês de novo E desenvolver rápido aqui E deixar a dama dele No jogo ali, cedo, né? Entregou o peão de qualquer jeito Eu vou trocar pra ganhar um tempo, né? Eu queria manter esse bispo Você estudou outros idiomas Com frequência, atualmente Ou os que você sabe Aprendeu há um tempo Mas o cara tá bem sólido aqui Vai jogar E3 Cavalo F3 Tirar o bispo F3 tá errado Você consegue entender Por que que tá errado esse lance? Não Mas tá bem errado Cacilda E Gurem Samuel Vamos rocar aqui Ele tirou a casa do cavalo, né? Desvia agora Quero ver Quero ver Quero ver Desvia agora Dos 28 subs aí Obrigado Ele é o 70 Pelos 10 meses Valeu Ele que é 12 Virar pelos 4 meses Você estuda outros idiomas Com frequência? Não Eu não estudo nada de idiomas Nada, nada, não Hoje em dia, não Eu fui aprendendo inglês e espanhol Muito por causa do xadrez Espanhol por causa do xadrez Muito inglês Sei lá Talvez um pouco por isso também E a Armênia eu aprendi em casa Desde criança Obrigado a Aaron Horse BR Pelo Prime Grande Samuel 28 subs de presente Se vira, Pazia Se vira Se vira Tá O cara jogou F3, H3 O cara não tá fazendo Nada muito lógico Aqui, né? Eu vou jogar Torre 8 aqui Vou colocar a torre Na coluna aberta Não faz sentido isso, né? H3, F3 Não faz nenhum sentido Esse lance, né? Mil subs? Sim Era pra tá bem mais, né? Vem 28 agora do Samuel Tá, o cara quer levar mate aqui O cara quer encerrar a live É um ator pago, né? Mandei mensagem aqui pro cara Falei Cansei da live Aparece um dinheiro aleatório Pra me entregar a partida aí Eu tenho quase mate aqui rolando, né? Vocês querem que eu faça o lance Mais cara de pau de todos aqui? É porque se eu fizer cavalo E4 Se tomar de peão é mate Em 1, né? Só que ele pode tomar de cavalo Aí o jogo se alonga, né? É, vou fazer o lance mais cara de pau de todos aqui Cavalo G4 é ruim Por quê? Exatamente, Giovanni é malandro, né? Giovanni sacou já Cavalo G4 é muito ruim, inclusive Ficar perdido o cavalo G4 Sem querer ofender quem falou o cavalo G4 Ele toma de peão, né? E abre a torre Ah, o cara desconectou Não, volta aqui, volta aqui, volta aqui Ah, ele desconectou Ah, não, voltou já Beleza Esse lance não é palhaçada, tá? É um lance bom Que o cara entra em F4 Aqui não é um lance de palhaçada Se tomar cada baga 4 mate Ele tá preso ali, né? É, um cara correndo ali Busca esse indiano aí, malandro Olha só, ele viu Malandro Tá Não tem mate agora Danimei da vida agora Não levou mate, olha Eu acho que ele Sei lá se ele viu Capaz que ele viu Senão ele Por que ele não tomou o cavalo, né? Malandro É, se cavalo G3 Eu vou jogar cheque primeiro De qualquer jeito Pra rei D1 E agora eu ganho material Com o lance Como é que eu ganho material aqui? Isso, cavalo G3 Muito bem Pode ser que ele não viu o cavalo Pode ser E agora cavalo G3 Por que? Ameaça a torre Ameaça Ah não, tá defendido o bispo Tô viajando Não ganha nada Era melhor cavalo F4 Que viagem Que viagem Achei que tava caindo o bispo Ah, mas eu Não, não tenho nada Bom, sei lá Vou Assim é bom o lance igual Tá, que eu achei que ganhava uma peça Eu esqueci que tava defendido O lance tá bom de qualquer jeito Calculei igual o Samuel Vixe Tá difícil então a vida Ele tem que jogar a torre H2 agora Paguei mais pra L perpetuar o jogo 67 bis do Rafa Pagou mais pra ele E agora eu quero tentar batendo Botar uma pressão no centro dele aqui Eu queria jogar muito C5 Mas eu vou deixar acabar o C6 C5 eu acho que era a mais legal de fazer Cavalo C6, é Obrigado Tei Como é que é? Tei7WA Obrigado pelo Prime Valeu Cadê o Chinelo? Pelo Prime também Rafa67bits E o Magnus Vraussin Mandou um saber de presente aí Vou jogar cavalo pro D4 Que ameaça aí a Dama Ele pode ameaçar mate Cuidado aqui Dama 4 Ô louco Elidia 10 subs de presente É, vai estimular muito o sub de presente Não no preço Obrigadão Elidia Vieira Mais 10 subs Se virem pra desviar Se virem Mais um desvio com sucesso Olha que malandro Ameaçou mate Safado indiano Ameaçou mate 222 E ameaçou o cavalo também Vou voltar aqui Antes que eu leve mate Cavalo F3 O cara desenvolveu E eu vou jogar Ameaçou minha dama Cuidado, né? Vou jogar Dama E7 Voltando Na coluna aberta Tô de olho aqui Tô de olho aqui Sigo com o pião a mais, né? Dois pães a mais já Isso pro G4 Devia ter, com certeza Devia ter várias coisas Que eu não tô vendo aqui Vou ser xingado Pela barrinha Certeza Isso pro G2 Pendurou esse tempulho agora, hein? Toma de dama, né? Dama por E2 Cheque Valeu, Paulo Dois Heifer Obrigado pelo Prime Valeu, Duke Zero Mais cinco subs de presente Você vira pra desviar Desses mais cinquinhos aí Valeu, Duke Obrigado, Duke Zero Pelos cinco subs Tá Temos dois pães a mais agora, né? Então Três pães a mais agora Mas o cavalo do D2 É um bom zagueiro aqui Ele tem o Junior Baiano O que eu faço agora? Vamos desenvolver as peças, né? Repara que eu não tenho Nenhuma sequência de cheque agora, né? Aqui tá controlado Tá controlado A dama não tem nenhum alvo aqui direto Posso desenvolver aqui Bispo D7 Porque eu fico ameaçando ideias Por enquanto não funciona, né? Ideias de descoberto Pra cima da dama Dama C4 não pode, Gleison Tem o cavalo aqui, né? É Pantera E4 podia ser Joga a Torre 1, talvez Olha o Rafa dando subgift pro jarar dele Cavalo D4 Não tem nenhum ganho imediato, né? Parece Porque se eu tomar em D4 Ele traz a dama, né? E dá uma, sei lá Respirada Ah, vou tomar em D4 Cheque de qualquer jeito E aí, Cris? Ela precisa responder a mensagem, né? Cris Chovei no sub Que beleza, você viu? Tudo certo por aqui Cavalão monstro, né? Com sono, não Não, tá aqui não Mas estamos fazendo a live de quase 5 horas aqui E já rendeu bem Ele esqueceu o que tá tomando? É Bom Temos Três peões a mais aqui E tem um lance agressivo aqui Deu pra jogar Eu gosto muito de C5 nessa posição Porque o rei dele tá Super exposto Mas não conseguiu invadir Atacar agora o rei dele Meu bispo não consegue entrar em A4 A dama dele defende, né? Esse lance é muito bom C5 Vai fazer sleep real todos os dias? Não sei, mas eu vou fazer bastante, sim Não sei garantir Não sei se eu vou garantir todos os dias Mas Sempre que tiver live Chances muito boas de ter Cara, com 1.070 subs já Obrigado Thales 98 pelo Prime Torre 4 ele toma, né? Pode tomar de bispo Então, se ele tomar sim Bispo A4 Se ele tomar sim Torre C8 Eu desvio a dama dele aqui É, acho que bispo A4 mesmo B6 parece bom também Pra pegar o bispo ali Mas esse parece melhor Bispo A4 Check Eu quero trazer torre AD8 Agora minha última peça pro jogo, né? Torre AD8 Falei muito dessa regra pra vocês, hein? Tragam a última peça pro jogo E agora torre AD8 Olha que beleza Ah, torre E3 é mate, né? Não, não é mate ReB2 ainda ReB2 E não tem nada, né? De mate É, vamos colocar Quando você tá na dúvida Pensa sempre nisso Bota a sua última peça em jogo Olha só Tá jogando, tá jogando Todo mundo tá jogando O rei tá de boa aqui em G8 Tenta sempre lembrar desse tipo de lance A chance grande dele ser o melhor Colocar a última peça em jogo Ainda mais ganhando o tempo na dama, né? Você viu como várias vezes A partida termina assim, né? Repararam nisso? Já não Várias vezes a partida Termina com esse tipo de lance Torre não é peça Torre nunca será peça Jamais Nunca serão Bispo F5 Mas não tem um peão aqui? Roxinha Não pode tomar daí? G por F5 Ah, pra jogar Não, mas Não, mas ele toma, né? G por F5 Agora tá caindo a casa Eu acho Não pare, Samuel Mais 10 anos de presente Quero ver Quero ver Desviar agora Jogou bispo F1 Na malandragem indiana É que tá caindo a torre ali, né? Dama H2 Esse aqui é melhor ainda, eu acho, né? Porque esse Dama H2 Ele faz, sei lá Dama G2 E meio que defende tudo, né? Vai pra um final daí Torre E3 check? Como é que é? Rei B2 ainda, né? Acho que eu vou jogar Dama E3 Pra ganhar a dama mesmo Simples Cavalo E4 Ele tá mais de cavalo, né? Tá, mas É, não Muitos subdrops Hoje aí 240 sub de presente Ao todo, né? É, mas ele tinha Dama G2 voltando Se eu tomasse ali Eu quero pegar a dama dele Não quero trocar Desveio de todos Graças a Deus Disse a Fábio Mas não era check, né? Cavalo F1 Agora tem mate, gente Tem mate Pra fechar a live Vamos lá Cadê o mate? Dois anos B5 Muito bem B5 Mate H6 mate Vamos dar uma olhada na partida É Se der na H2 Que é um lance bom Eu tava pensando nesse Dama G2 aqui Ah, daí eu tenho Mate forçado aqui Com cavalo E2 E torre E3 Sei lá Bom, enfim Vou ser xingado Mas eu já tô vendo Que vou ser xingado Pelo computador Ah não 94.9 Tá bom Ele não tá ficando certinho Né? Às vezes ele vai pra cima Ou vai pra baixo Às vezes ali Precisão Tá bom 94.9 Uma poção confusa Dessa Obrigadão Samuel Mais 10 subs de presente Que monstro Obrigado Raul Bori Pelos 24 meses Dois anos Valeu Raul E o Samuel Mais um sub de presente Agora pra Fabi Que tava Falando que Desviou graças a Deus De todos os últimos Subdrops Aí Fechou Valeu Samuel Sacanagem, né? Bom Barrilda Tem Barrilda No chat também Agora eu não sabia dessa Bom O cara mandou C3 Jogou B4 Primeiro, né? Dominei o centro Botei os dois Pães no centro Não 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 pode ser São os caras Jogando ainda? Você tá vendo o bairro das peças? Vocês estão ouvindo o bairro das peças? Cadê? Será que é o Fredinho ainda? Não acredito Meu Jesus 19,5 Ou 19,6 Promessa? O que que é? Será? Não acredito 19,6 19,5 Vocês estão ouvindo O que eu tô ouvindo também? Os caras são incansáveis 39 partidas de Blitz Quanto que demora isso aí? Mais de... Eu não sei se eu tinha visto já Match de 40 partidas de Blitz Talvez não era o Jits alguma vez, né? Nas épocas que ele, né? MD100? Quanto tempo demora? Se for... Aquela partida demora 5 minutos em média, né? 195 minutos Ah, 3 horas e meia Achei que era mais 23 é que era mais até Mas não foi de 28 Com o russo safado Bom Deixa eu fechar a parte daqui Voltar aqui Tá Então eu tomei em D4 Que é o melhor lance Dama D4 Eu queria fazer C5 aqui Porque ele gosta bastante C5 aqui E aí se toma Cavalo C6 Depois cavalo F6 Desenvolve Tá vendo? Vai tirando as peças A gente viu esse tema várias vezes hoje, né? Da dama exposta Mas ele jogou o peão Toma Deixe aqui Eu troquei É, ele prefere voltar mesmo Eu falei que podia ser melhor voltar, né? Eu não quis perder É que o bispo é muito forte aqui, né? É, isso foi meio preguiçoso Bispo D2 Cavalo F6 Esse foi um lance muito errado, né? Ele tem que fazer E3 Né? Cavalo Opa E3 Cavalo Bispo D3 Rock Ele jogou muito errado aqui, né? Jogou F3 Dá pra perceber porque F3 é um lance ruim, né? Você tem que pensar no desenvolvimento Eu falei essa palavra mil vezes hoje já, né? Desenvolvimento Eu roquei e ele fez H3 Que só enfraquece mais aqui Ah, eu já tinha o cavalo H5 aqui, né? Ah, por isso que eu fui xingado pela engine Ah, eu já tenho mate em H4 rolando, né? Eu tinha que fazer esse agora, né? Pra entrar em G3 Eu esqueci que tinha essa ameaça já do mate Joguei um Torre 8 no conceito aqui Que é um lixo, né? Ele não acha que é um erro Acho que é uma imprecisão só G4 e cavalo H5 Eu acho que ele vai gostar Eu acho É, o terceiro melhor lance Segundo melhor lance, cavalo H5, viu? Não é palhaçado o lance, não Agora, isso aqui é uma tentação, né? Cavalo G4 Seria um erro gravíssimo Parece que você vai dar mate Mas aí o cara toma assim Pega a sua peça E abre a torre na defesa, né? Mandei esse Lá Aí Cheque tá bom Cavalo G3 tá bom, na verdade Ele gostou E agora É Eu tava na dúvida entre C5 e o cavalo C6 Mandei cavalo C6 Pra atacar o centro dele aqui Ele jogou F4 Eu tomei Tinha bispo G4, né? Eu voltei Né? Porque tava atacando o cavalo e a minha torre Minha somática Cuidado Voltei E aí dama E7 Que tá ok também Bispo G2 É, ele largou o peão de E2, né? Ele tinha que jogar um lance Sei lá Aqui tá muito perdido, né? Tem vários peões a menos Rei no centro Tomei Bispo D7 Tá bom também Desenvolvei agora tranquilo Cavalo D4 Troquei E aqui C5 Um lance que ele gosta Esse é um lance legal C5 mesmo Tem uns lances aqui também Mas isso aqui é importante Porque eu quero fazer bispo A4 Esse aqui incomoda a dama dele Ele não pode tomar aqui Torre A8 crava a dama Ele jogou esse E aí bispo A4 deve ser bom Pra incomodar o rei dele Rei C3 E aí o lance da vovó aqui Lance Tranquilo Torre A8 Botou uma ótima peça em jogo, né? Usando o conceito Ele sem ter que calcular muito E aí ferrou pra ele Aí Aqui ele não gostou Do meu lance Dama G2 Ele fala que é melhor mesmo Joguei esse na preguiça Pra pegar a dama dele Obrigado Rodolfo Obrigado pelos 6 Mangos Que levou o Matinho aqui, né? Facilitou o serviço Bom, mas tá tendo Bastante adversário Que tá na mesma linha, né? Seguindo o mesmo padrão, né? De expor muita dama Não desenvolver direito O cálculo é importante Mas esse conceito básico ali Tá sendo o diferencial também, né? Pra pegar as posições boas Logo no começo Até que enfim Reajuste de 20% Grande Rodolfo Que bem, pessoal Então é isso aí 458 de rating 7 vitórias até agora Espero que vocês estejam curtindo Aí tamo numa Sleepy Run Bem mais básica, né? Começou no 400 A variação tá pequena também Vai demorar muito Pra chegar no YouTube Isso aí Então aproveitem Pra assistir as lives aqui Tchau 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 Obrigado por assistir.